Meu parceiro, você tá afim de comprar um Gamepad, só que tá com aquela dúvida insana, cara. Qual é o melhor Gamepad pra eu poder jogar meu Free Fire, pra eu poder jogar meu jogo aqui e tal? Meu irmão, ó, fica no vídeo, vou tirar todas as suas dúvidas sobre isso, viu? Pode confiar no Frafra e só vamos ver aí, cara. Salve, rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro. Já caindo na clock, né, pai? Típico Frafra, né? Vamos tomar uma capinha de ump aí. Nossa, Frajola, como que gruda sem poronha, sem nada? O que é isso? Me ensina aí, doidão. Isso é hack, ué? Rapaziada, deixa eu dizer uma parada pra vocês. Já se inscreva aí, dê uma moralzinha. Você caiu de paraquedas no vídeo, se inscreva, dê uma moral pro Frafra aí, meu parceirão. Já ativa o sininho. Peraí, peraí, Mikau, ó. Vou subir um capa desse cara. Se eu não subir, opa, mais um. Agora vai. Meu irmão, o que é isso, doido? Me ensina aí, se escapa aí, doidão. O que é isso, véi? E a movimentação do Frafra? Diga aí. O que vocês estão achando? Tá diferenciado, não tá, não? Rapaziada, eu ando mexendo muito aqui no aplicativo da Flight, tá ligado? Opa, rapaz, não se esconda atrás do barril não, que é feio, viu? Eu tô mexendo muito, cara, até achar a configuração perfeita. Eu quero ter uma jogabilidade, pelo menos, tipo, 30% de um emulador, cara. Eu vou conseguir, cara, eu vou conseguir. E vocês podem ver aí que a movimentação tá bem rápida, bem ágil mesmo, tá? Porque, se eu jogasse em outro aplicativo, eu não conseguiria fazer isso aqui que eu faço, cara. Não, na moral, mãe, um capa desse aqui. Se eu tomasse um capa desse aqui, eu parava de jogar na hora. Eu parava. Parece não, parece não que eu tô me animando. Eita, porra. Não tem condições não, tropa. Que isso, cara? Eu tô um absurdo, cara. Que isso, meu parceiro? Se eu rajar esse cara aqui em cima... Brincar não, viu? Rapaziada, bora para o que interessa, cara. A gente caiu no vídeo aqui. Estou no vídeo para saber... Trajola, qual é o melhor gamepad para se jogar Free Fire? Vamos botar Free Fire, que é o jogo que eu jogo? Tal. Cara, eu tô com dúvida. Já vi vários. Inclusive, ir pegar... Mokuchi, GameC, tem uns com teclado, outros com mouse, outros com isso, outros com aquilo. Trajola, qual é o melhor? Meu parceiro, se eu ia te dizer que todos os gamepads, todos, praticamente, são quase todos iguais. É, a funcionalidade deles, ficho, não muda muita coisa, não. Às vezes, um tem um botãozinho a mais, outro tem um botãozinho a menos. Até porque essas marcas fazem gamepads bons, cara. Os gamepads são legais, cara. São bacanas. Eu tenho um IPG aqui, eu tenho o GameC aqui. Eu tenho vários, vários gamepads. Sabe o que diferencia um gamepad para outro? O aplicativo. É o comprometimento da marca. Gamepad, entendeu? Então, cara, isso aí vai influenciar muito, 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 velho. Muito. Porque... Mas antes de falar qualquer coisa, deixa eu dar um recadinho especial aqui. Antes que eu esqueça, meu canal de live, gente, já tá na ativa, viu? Ó, vou deixar o link na descrição e fixado no comentário. Para o seu tempinho aí, vai lá, se inscreve no meu canal de live. Dê uma moral pra fora. Não se esqueça de mim, não, velho. Dá uma moralzinha mesmo, vai. E, ó, se você quiser comprar gamepads, gamepads Brasil, o link tá na descrição. E, ó, eu vou explicar pra vocês direitinho. Ah, e segue meu Insta lá. Segue meu Insta, arroba Fernando Frajola. Arroba Fernando Frajola. Segue meu Insta. Qualquer dúvida, manda mensagem lá, manda direct e tamo junto. E a gente resolve tudo, meu parceiro. Então, bora lá. Aí o cara fala, Frajola, esse controle que você usa, eu achei um pouquinho salgado o preço. Ah, ele é um pouquinho caro. Eu comprei um Ipega ali por 60 reais, cara. É, o Ipega, você vai ter que usar o Octopus. É um aplicativo bacaninha também. Ah, Frajola, o Octopus, o Oct... Oxe lá, eu tô até errando aqui. O Octopus, ele fica bugando o analógico, buga o HUD. Eu não consigo jogar, fica tudo travessando, bugando e tal, não sei o que. Cara, às vezes é nem o Octopus. A culpa é porque o jogo, ele não fixa aquele analógico esquerdo ali, tá ligado? Ele não deixa fixado. Então, ele, quando você pode tocar na tela ali, ele vai puxar tudo que tiver ali pra perto, pra cima dele. Então, vai dar uma, aquelas bugadas escrotas pra caramba. É, que no aplicativo Octopus é muito ruim de tirar. Aí os caras falam, ah, o Flydj tem bug, não. É perfeito. Tem, cara, também. Tem o mesmo bug. Só que o Flydj, a diferença do que eu uso, é que ele tem várias paradinhas envolvidas, várias sensibilidades. Você tem, você pode mudar a sensibilidade do botão de tiro, você pode mudar a sensibilidade da sua jogatina, você pode mudar, mano, você pode mudar tudo lá dentro desse aplicativo. Ele tem 200 mil funções. Por exemplo, a sensibilidade do boneco mesmo são 5. Você pode ver sua sensibilidade de um lado, de um lado direito pra esquerda, de cima pra baixo. O botão de atirar, ele é também a sensibilidade. Ele entra em vigor quando você atira a sensibilidade pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro. Você pode botar individual. Então, cara, é muitas vantagens. Então, o GameC, agora vamos falar do GameC. Porque o GameC também é um controle muito bom. Muito bom mesmo. Só que o app dele também não vale nada, cara. Não vale nada. Eu já testei aqui. É muito bug. Muito bug. Não é tão bacana. Você entendeu? Eu testei o Octopus também. O Octopus com o GameC. O GameC é meio que estranhozinho às vezes. Sei lá. Ele tem umas movimentações estranhas. Quase não puxa o capa. Essa segunda partida não foi com a configuração que eu configurei não. Daquela primeira lá que eu mostrei pra vocês, não. Essa aqui foi mais cedo que eu tinha gravado, cara. E não tá com aquela configuração, não. Mas tá assim. Não tá grudando tanto na cabeça. Mas tá legalzinha. Dá pra jogar. É só pra conversar com vocês aqui sobre o GamePad mesmo. Então, rapaziada. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre o GamePad é o seguinte. Cara, preste muita atenção no app. No app que o seu GamePad você vai precisar usar. Porque assim, cara. Não influencia nada. Ah, você quer dar mais capa? Não dá, não. Sabe por que o Flyditch você consegue puxar mais capa do que o Octopus? Porque no Flyditch você pode deixar a sensibilidade do tiro mais leve. Você pode deixar a sensibilidade do tiro mais pesada. Você entendeu? Assim você puxa mais capa. Você faz o que você quiser no aplicativo da Flyditch. A diferença é essa. Ah, Trajal, eu não vou comprar esse Flyditch não. Não sei o que. Cara, não tô mandando você comprar não. Tô te passando uma parada que é da hora aqui. Você entendeu? Eu não sou pago pela Flyditch. A Flyditch não me patrocina. Eu apenas divulgo a GamePad Brasil que vende GamePad. Inclusive vende a Flyditch que vende fábrica. Então é bacana, sabe? É bacana pra caramba. É um controle que você tem uma segurança na hora que tá jogando. Isso que vale, né? Cara, tem a segurança do que tá fazendo. De você rajar o cara e matar de verdade. E, cara, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Cara, quando vocês forem comprar um GamePad, pesquisa se o seu ipega tem um aplicativo bacana ou se vai depender do Octopus. Porque o Octopus é um aplicativo muito, muito, mas muito simples. Ele, tipo assim, cara, você só tem uma sensibilidade lá pra você ter ideia. A mesma sensibilidade é pra cima e pra baixo, é pra um lado e pro outro, tá ligado? É tipo isso. Entendeu? Lá você não pode aumentar um pouquinho a sensibilidade pra puxar um capinha mais gostoso. Aí o GameC, você acredita que eu não consegui usar o aplicativo da GameC? Se alguém aqui estiver vendo esse vídeo e conseguiu usar, me manda mensagem. Vai lá no meu Instagram e fala, Alô, eu uso o app da GameC, é muito bom, roda lisinho e tal. Me manda, que eu quero ver você usando, você jogando com esse app, tá? Manda mesmo pra mim. E, cara, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, cara. Mano, muita gente me pergunta, Flajola, tal controle é bom, tal controle é bom. É bom, véi. Controle é bom, cara. Todo controle é legalzinho, cara. Não tem porquê, não sei. Entendeu? O que vai mudar de controle pra controle é o app que você vai usar, o aplicativo. Ele sim vai influenciar. Agora, se o controle é isso, se o controle é aquilo, ele tem umas vantagens diferenciadas. Não. É igual o controle da Flight. É um controle normal, cara. Normal. Não tem diferença de muito. Tem muitos controles aí que dão pau no controle da Flight. Tá ligado? De textura, do botão ser mais gostoso. Só que a Flight, tal, tem um aplicativo mega perfeito, mano. Pra quem quer jogar. Porque você pode... É tanta coisa que você fica doido. Vou te dizer a real mesmo. Você mexe em tanta coisa na app da Flight que você fala, cara, isso aqui não tá bom. E tem como melhorar. O problema é que tem como melhorar. Tudo tem como melhorar na app da Flight. Então, você nunca para de mexer, véi. Você tá sempre mexendo. Tô fazendo aquela sensação. Por exemplo, aqui, tá vendo? Não tá puxando tanto capa na hora de rajar. Eu já vi o que era, entendeu? Porque eu tinha deixado a sensibilidade vertical do botão de atirar um pouco baixa. Aí, ele não tava... Tava estranho. Tô puxando esse cara aqui, rapaz. Eu já fiz skill nessa partida aqui. 12 kills já. Olha esse cara, esse doidão. Olha o doidão. De bocão. Tá vendo? Não tá puxando tanto capa. E eu... É porque eu fico testando, cara. Eu tava testando uma... Eu achei que tinha acabado. Tinha jogado tanto gelo na doida. Mas ainda tem um cara ainda. Cara, é isso. Eu não sei que vocês têm essas dúvidas aí, cara. Eu não sei que você tem uma dúvida específica. Manda mensagem pra mim lá no meu Instagram, cara. Que eu posso te ajudar. Eu mando. Eu falo com você. Eu tô com essa dúvida. Me ajuda aí e tal. Eu posso te ajudar, cara. De verdade. Ó, o Raio tá jogando no Gamepad, mano. Tá no Apex aí, ó. Tá jogando no Gamepad agora. Ele tá dando umas nubadas aí, mas matou bem. Ele matou 8 nessa partida, cara. Eu matei 14. Esse cara eu vou levar também, que eu não sou besta. Ai, mano. Que isso, cara. Eu vou tentar salvar só de mentira, ó. O cara acha que eu vou salvar, ó. Ó, ele vai vir doidão, ó. Aprenda, viu, tropa. Aprenda a fazer isso aí, viu. Aprenda. Afinal, a gente partindo pra você salvar, não. Agora, tá vendo? Não tá grudando tanto na cabeça. Você viu no começo, quando eu postei aquela... Aqueles vídeos lá, como gruda gostosinho, mano. Essa aqui não tá grudando. Então, essa configuração aqui é antiga. Eu tô com a nova aí, que é zica, viu. Se vocês querem ver minha configuração nova, já deixa o likezão. Manda esse vídeo pra galera aí. Compartilha. E deixe seu comentário, meu parceiro. Ó. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado vocês. Compre seu Gamepad com consciência. E é nóis! Tchau, tchau, tchau.